E da hora que eu rapidei Chega, não vai pegar de olhar É pela senhora, lá nax, que é até a câmera É E da hora que eu rapidei 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 E aí A fã do mal que Deus, quem se espasse nos livros Enfim as bandas, desfazis, e a macra a sofrer E tá de báts e dianetim, o cara passa ela E tá de báts e dianetim, o cara passa ela A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL